E aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é a Bibi e a Mimi. Antes da historinha começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora vamos para mais uma historinha. O episódio de hoje é... Escoteiros Mirins em Tropa de Ouro A reunião anual dos escoteiros mirins de todo o país é uma época de provas de habilidade. O Huguinho, o Zezinho e o Luizinho esperam ganhar muitos troféus. Afinal, nós treinamos 16 horas por dia. Avante, rapazes! Alinhem-se para a prova de armação da barraca. Mas uma coisa é treinar e outra é competir. Ei, você está bem no caminho. Puxem logo a barraca, Manos. Ui, tira a estaca do meu pé. Tire você o pé daí. E assim... O troféu de armação da barraca vai para a tropa C. Puxa, a nossa parece uma sanfona doente. Mas esperem só até a prova da refeição. Mas... Guaque, cuidado com essa pimenta. Ei, não jogue os restos de verdura no nosso caldeirão. O troféu da refeição cabe à tropa F. Droga, isso me deixou queimado. Ânimo, rapazes! A coleta de rochas é a próxima prova. Legal! É a nossa especialidade. Quem encontrar as rochas mais raras, ganhará o troféu. O tempo é de 30 minutos. Tomem seus lugares. Atenção! Corram! Aqui está uma bela rocha. E aí... E aí... Oba! Que belo pedaço de quartzo. Iupi! Vejam o que eu achei. Um cristal de rocha. Quaque! Estão atrapalhando a gente de novo. Oba! Que maravilha! E as pedras estão sendo colhidas rapidamente. Hum... Se a gente pudesse ficar longe deles... É impossível! Não podemos ir longe em meia hora. Quem disse que não? Venham comigo! Hum... E assim... O telesférico que transporta turistas... Vai nos levar e trazer do deserto em poucos minutos. Boa ideia, Zezinho! Agora podemos procurar rochas sem rivais por perto. E rochas aqui não faltam. Ei! Que vento repentino é esse? Já ouvi... Falar dessas tempestades de areia. São terríveis. Mas esse vento tem um som mecânico. Agora meu carro soprador de areia... Pode passar sobre a duna que ele acabou de fazer. Hein? Foi uma máquina maluca do Pardal... Que fez toda essa ventania. Que legal! Ele faz suas próprias dunas para atravessar. Já vi tudo! Agora vamos sugar mais areia e soprar lá na frente para formar outra duna. Ei! Cuidado! Segurem firme! Segura o quê? A areia que voa? Quatro! Homem ao mar! Isto é, homem na areia! Sinto muito! Vou desligar o sugador. Ui! Obrigado! Bem, o tempo da prova está terminando. Vamos voltar ao acampamento para ver outra tropa vencer. Ei! Um momento, rapazes! Vejam aquilo! O carro do Pardal descobriu essas rochas negras. Grande coisa! Ganharemos o troféu da bobeira. Se levarmos carvão para a prova. Carvão coisa nenhuma! Veja só como brilha quando raspo com o canivete. Ouro! O manual chama essas pepitas cobertas de manganês de ouro negro. E é tão precioso como qualquer pepita de ouro. Iupi! Estamos ricos! Agora não podemos perder! E de fato, é a primeira vez que o troféu fica diminuído diante do objeto da prova. Cachorros quentes para todo mundo! Por nossa conta! Escuteiros Mirins em Lendo e Aprendendo Poucos podem alcançar o posto de Escuteiro Supremo. Vocês têm todas as medalhas de mérito! Menos uma, rapazes! E sem a medalha de Explorador, não podemos nos qualificar para Escuteiros Supremos! E como não existem mais áreas inexploradas em Patópolis... Mapa geral! Não é bem assim, senhor! O que vocês querem dizer? É que descobrimos uma coisa! Essa montanha fica nas terras de Patópolis, embora na divisa com Gansópolis! Compreendo! Pensamos que ficavam em Gansópolis, porque o nome está do lado deles no mapa! Vou confirmar com o grande chefe de Gansópolis! Cruzem os dedos, rapazes! Depois... Boas notícias, rapazes! Nenhum Escuteiro de Gansópolis escalou o Monte Altivo! Iupi! Então faremos isso amanhã, grande chefe! Que alegria! Vou ter três Escuteiros Supremos em minha tropa! No dia seguinte... O mais incrível é que ninguém até hoje viu o Pico do Monte por causa das nuvens! Nós seremos os primeiros! Aqui estão elas, rapazes! Hã? Quem está aqui, Margarida? A Lala, Lelé e Lili! Vocês prometeram passar o dia com elas, lembram? Não vamos causar problemas! Trouxemos nossos livros de histórias! Livros de histórias? Elas pensam em ir ao parque para ler! Tchau! Estamos fritos! Temos de cuidar de três ratas de biblioteca! Os meninos tentam uma saída! Por que perder tempo lendo quando... Ler não é perder tempo, sabidão! Bem, eu quis dizer por que ficar lendo quando vocês podem aproveitar a natureza! Como assim? Afinal, eles contam a verdade! Ah sim! Enquanto nós escalamos o monte, vocês podem ler, Deitadas debaixo dos pinheiros! Pinheiros de verdade? Isso parece divertido! Mas, vocês não disseram que a gente ia ter que andar tanto assim? Vocês não perguntaram! Puxa, essas garotas só vão atrapalhar a gente! Monte Altivo! Pronto! Começamos nossa escalada aqui! Esperem! O chão é muito duro para a gente deitar! É que esta é uma região rochosa! E só tem um pinheiro feio por perto! Vamos ter de ler deitadas debaixo daquele negócio ali? Se vocês se juntarem bem, a sombra vai dar! Tchau! Elas ficaram furiosas com a gente! Na volta, a gente faz as pazes! Agora temos de cumprir nossa missão! E eles continuam a escalada? Ufa! Ufa! Pelo jeito estamos chegando no pico! É! Não deve ser longe! Ha! 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 Conseguimos! Atravessamos as nuvens! Já estou vendo o pico! Agora vamos explorar um terreno nunca... O que me diz disso? Cachorro quente? Barraca de cachorro quente! Então? Eu pensei que nenhum escoteiro de Gansópolis tinha escalado este pico! É verdade! Mas existe uma explicação! Cachorro quente! Somos grandes voadores de asa delta! Então trouxeram todo o equipamento para cá voando? Claro! Para que subir quando só precisamos de um voo curto do nosso acampamento base? É! Tem razão! Bem! Lá se foram nossas medalhas de explorador! O trio desapontado começa a longa descida de volta! Mas outra surpresa espera por eles! As garotas desapareceram! Essas leves pegadas vão para baixo! Ei! Elas devem ter ido procurar pinheiros maiores para se deitar! Então podem estar em qualquer lugar! E o sol já está se pondo! Não vamos poder achar no escuro! Vamos cada um escolher uma área e procurar até anoitecer! Depressa! Logo... Olá! É o Huguinho! Ele achou as garotas! Bem na hora! E assim? A gente estava assustada! Como nos acharam? Eles explicam! Procura sistemática, hein? Bom trabalho, meninos! Foi pena não termos ganho em nossas medalhas de explorador! Se foi! Tivemos um trabalhão à toa! Bem! Talvez mereçam ganhar essas medalhas! Como assim? Vamos dar uma sugestão! Vejam a palavra explorador no dicionário! E talvez concordem que a leitura não é perda de tempo! Hã? Depois? Hã? Explorador quer dizer fazer uma descoberta geográfica! Não fizemos isso! As garotas nos enganaram! Esperem! Tem mais do que uma definição! Vejam o número 2! Isso nós fizemos! Explorar! 1. Fazer uma descoberta geográfica! 2. Fazer ou levar a efeito uma procura sistemática! E... Qual é a sua decisão super árbitro das medalhas e títulos dos escoteiros? Os meninos venceram! Não podemos discutir a definição do dicionário! Que alegria! Três escoteiros supremos em minha tropa! E assim? Vamos procurar as meninas de novo! E sistematicamente fazer com que tomem sorvetes! Escoteiros mirins! E quem salva o São Bernardo? Ei meninos! Caiu uma nevasca! A gente pode esquiar! Oba! Legal! Coronel Zezinho! Isso é perfeito pra nossa ORSB! Sim, Coronel Luizinho! A gente devia fazer o teste no desfiladeiro gelado! Sim, Coronel Uguinho! Vamos notificar nosso comandante Coronel Zezinho? Não, Coronel Luizinho! Talvez seja melhor fazer outra prova! Oh! Parem de brincar de soldados! E peguem seus esquives! Não estamos brincando, Tio Donald! A gente vai tentar a sorte na ORSB! Se formos aprovados, seremos generais brigadeiros dos Escoteiros Mirins! Com medalhas de honra ao mérito! Vão fazer o quê? Pra quem? O RSB é Operação Resgate São Bernardo! Todo Escoteiro tem que passar nesse teste pra virar um general brigadeiro! É parte do treinamento! De salva-vidas! Temos que treinar um cão pra procurar viajantes perdidos na neve, como São Bernardo dos Alpes! Bem, vai ser divertido assistir! Que cão vocês treinaram? O Bolivar! Por ele ser um São Bernardo legítimo, vamos ganhar uma medalha adicional! Agora me interessei! Meu cão, um famoso salva-vidas e meus sobrinhos generais brigadeiros! Pode haver um robaior pra um pato? Vamos lá, Bolivar! Chegou o grande dia! E tem neve! Como a que você via nos Alpes! Auuu! Ele tem medo da neve! Ou não quer molhar as patas! Oanda! Você não sabe que todo São Bernardo adora neve! Precisamos dele no desfiladeiro! Hoje é o dia da ORSB! Ele estava tão animado antes de começar a nevar! E agora... Agora vou dar um jeito nele! Ai! Eu já estava me preparando pra me orgulhar do Bolivar e de vocês! Que bom me orgulhar! Chegamos! Quero ver o Bolivar agir feito São Bernardo! Desfiladeiro gelado! Ânimo, Bolivar! Suba e procure viajantes congelados! Ei! Suba a colina! Por aí não! Ele pensa que vai se sentar em frente à lareira, hein? Trote de voltar ao trabalho, meu caro! Ou vou ter que rebocar você! Existem dois tipos de São Bernardo's! Os cheios de coragem e o Bolivar! Ele só se encosta no lado quente das árvores! Vai ver esquecer o treinamento! Vou subir o destiladeiro e fingir que estou em apuros! Socorro! Eu congelei da neve! Socorro! Não adianta, tio Donald! Ele não dá um passo na neve! Será que é fome? É! Pode ser! Ele tomou um café da manhã bem leve! Três ovos, quatro costeletas e seis latas de comida canina! Isso me dá uma ideia! É melhor trazer o comandante de vocês aqui! O teste precisa ser feito! De um jeito ou de outro! Tem razão! Vamos acabar logo com isso! Vá também, Coronel Guinho! Você fica aqui, Bolivar! Tenho uns assuntos pra cuidar! Depois! Bem, Coronel! Um autêntico São Bernardo! Um vale nevado e um dia de tempestade! O cenário perfeito pra ORSB! Aonde será que o tio Donald foi? Ele queria tanto ver o teste! Seu cachorro estica a corrente! Sinal de excelente treinamento! Soltem o cão, Coronel! Quero ver esse bicho treinado em ação! Que beleza! Olhem como ele vai! Parece que Jafar é jogo em perigo! Eu farejo tramóia! É! Isso, Bolivar! Vem buscar as salsichas! Eu saúdo, Coronel! Sua promoção aos generais brigadeiros será na próxima reunião dos escoteiros mirim! Calma aí! Uma, uma de cada vez! Pare, seu guloso! Vai estragar todo o fogo! Parabéns de novo, Coronel! E até logo! Até logo, senhor! Hã? Como vai, Jafar? Belo dia, não? Trapar-se entre os escoteiros mirim é imperdoável! Não fomos nós! Sério! Eles são inocentes, chefe! A culpa é rinha! Assim? Bem, Coronel! Tem mais uma chance! Mas se falharem, vocês serão rebaixados a meros majores! O posto mais baixo dos escoteiros mirins! E pra garantir que seu tio não vai interferir, ele e eu vamos assistir ao teste lá de cima! Vou me certificar de que não há mais salsichas escondidas! Tudo parece nos conformes! Vou mandar os Coronéis soltarem o cão! Prontos? Prontos? Jó! Sals! Meu grito causou uma avalanche que soterrou a gente! Jura? Anda, Bolivar! É, por favor, amigão, vai lá! Por favor, Bolivar, por favor! Se subir o desfiladeiro, você vai comer caviar por um mês! Leva um tempo para o Donald e o chefe saírem da pilha de neve. Quando saem... Que negócio! Puxa! Nunca vi nada pior! Vamos logo pra estrada ou ficaremos congelados! Mas, pra que lado é? Pra baixo, claro! Vamos descer! Mas a descida tem dois lados! Se formos pro lado errado, vamos parar nos campos gelados e vazios! Temos que arriscar! O Bolivar não faz nada além de tentar ir pra casa! E nós temos que fazer algo pelo tio e pelo chefe! Eles estão em apuros! Devem ter descido pelo outro lado do desfiladeiro! Precisamos encontrar os dois! Não! A gente só se perderia! Temos que pensar melhor! Horas depois, nos campos gelados... Nossa situação é desesperadora! Nada pode nos salvar, exceto um São Bernardo soberbamente treinado! Ei! O que é aquilo vindo pra cá? Um trator! São os medidos! Pegamos esse trator emprestado pra procurar vocês! Bem! Mas agora também estão perdidos! Vamos todos perecer! Não estamos perdidos, senhor! Vê essa corda esticada na direção de casa! O Bolivar está na outra ponta! Depois, por salvar em duas vidas... Eu os promovo a generais cinco estrelas dos escoteiros mirins... E vão ganhar medalhas! E o Bolivar, que salvou cinco vidas... Leva esta medalha especial! Mais tarde... Puxa! Três medalhas pra uma só família! Seriam quatro! Mas o Bolivar comeu a dele... Achando que fosse biscoito! Escoteiros mirins... Uma boa ação... Lava a outra! Ora, meninos... Se eu posso levar um saco de milho com 60 quilos pro mercado... Está na cara que não preciso de ajuda pra atravessar a rua! É! Tem razão, vovó! Desculpe o mau jeito! Fazer boas ações está ficando cada vez mais difícil! Especialmente com as senhoras... Estão sempre em forma! Bipe pra você também! Mas precisamos fazer boas ações pra manter nossa posição de escoteiros de primeira classe! Pensem! Quem podia precisar da nossa ajuda? Alguém que enfrenta o perigo todos os dias! Hum... Que tal os três porquinhos? Boa ideia! Eles estão sempre em perigo por causa do lobão! Mas... Lá está a casa deles e parece tudo calmo! Bah! Eles não precisam de ajuda! Hum... Que tal uma boa ação preventiva? Boa ação preventiva? O que é isso? Já vão entender! O lobão está dormindo! O lobão está dormindo! Iupi! Peguei vocês porquinhos! Peguei! Barraco! Doce barraco! Viram? Ele até sonha em pegar os porquinhos! Podem ter certeza que vai atrás deles assim que acordar! Estou começando a entender qual é a sua ideia! Vamos impedir que o lobão chegue até a casa deles! Com uma série de armadilhas! A começar pela porta da sua própria casa! Oh! Que fome! Ufa! Empilhamos a madeira bem na hora! Iau! O que aconteceu? Minha porta está sempre aberta! Ui! Assim só estou me machucando! Bem, vou encher o peito de ar e derrubar a minha porta! Ei! A porta aguentou firme! Mas a parede não! É muito fina! Arr! Ei! O que é isso? Estamos presos aqui! Patinhos macios! Um prato raro! Essa não! Socorro! O lobão pegou a gente! Hahaha! Podem gritar à vontade, Patinhos! Não tem ninguém por perto! Pra... Armadilhas! Ufa! Estamos salvos! Ora, vejam só os três porquinhos! Muito obrigado, Zezinho, Luizinho e Yuguinho! Estão nos agradecendo? Nós é que devíamos agradecer! Não fizemos nada por vocês! Fizeram sim! É sempre alguém que nos salva do lobão! Mas esta foi a primeira vez que nós salvamos alguém! E assim? Imaginem! A melhor ação que já fizemos foi deixar alguém fazer uma boa ação pra nós! Hehe! Fomos fortes em nossa fraqueza! Esperem só até contarmos isso pro grande chefe! Hahaha! Donald e Sobrinhos em... O Segredo das Múmias Finalmente chegamos, meninos! Aí está a esfinge de Tio Patinhas! Entremos lá dentro! Parem, meninos! Esperem aí! Hein? Puxa! Deixe que uma pessoa mais experiente vá na frente! Cuidado, Tio Donald! Iaau! Ui! Acho que desloquei o tornozelo! Talvez possamos encontrar um pano para improvisar uma atadura! Coragem, Tio Donald! Acalme-se! Ui! Espero que o Tio Patinhas reconheça os sacrifícios que estamos fazendo por ele! Viajar até este deserto terrível só para verificar se a sua esfinge está em ordem! Eu não sabia que Tio Patinhas fosse tão velho! E não é! Quando descobriu essa esfinge há alguns anos, ela não tinha cara! E então Tio Patinhas mandou esculpir o rosto dele! Achei uma bandagem, Tio Donald! Iaau! Guaco! Opa! Que é que há? Parece que vocês viram um fantasma! Corram, meninos! É uma múmia viva! Onde está a múmia? Iaau! Esperem por mim! Dirijam-se para a saída! Espere, Tio Donald! Veja! Nossa! É uma múmia de dinheiro! Céus! Há uma fortuna aí! Ué! Aí está escrito o nome do Tio Patinhas! Foi por isso que Tio Patinhas nos mandou verificar sua esfinge! Sim! Ele deve estar usando este lugar como depósito de dinheiro! De fato, todas estas múmias são fortunas enroladas com bandagens! Acho que ele supõe que ninguém espera achar dinheiro dentro de uma múmia! Sim! É melhor deixarmos este dinheiro como estava! Deixamos para Tio Patinhas o problema de como guardar seu dinheiro! Aposto que a estas horas, Donald e os meninos já encontraram minha esfinge! E a estão examinando curiosos! E espero que ela ainda conserve a beleza natural de anos atrás! Aquele monumento, sem dúvida, veio a calhar para eu guardar meu dinheiro excedente! Meu depósito e os cofres fortes já estão completamente cheios! Tenho de reconhecer que fui bem esperto ao imaginar um lugar tão distante e seguro para guardar meu dinheiro! Bem, agora vejamos como vai a situação financeira! Quaco! Glup! Essa não! Diário Batopolense! Irmãos Metralha! A solta! Acredita-se que saíram do país! Fugiram provavelmente para o Egito! E no Egito? Bem, meninos! Acho que já podemos ir andando! Tio Patinhas ficará contente ao saber que sua esfinge está em ordem! Bem como seu dinheiro! Esperem! Estou ouvindo algo! Olhe, Tio Donald! Está vendo o que eu vejo? Glup! São os irmãos Metralha! Bem cambada! Tem o palpite de que esta vai ser a nossa viagem mais rendosa! He, 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 he! Então você acha que vamos fazer as malas nessa esfinge 167? Não tenha dúvidas! 761! Que pensam vocês que viemos fazer aqui? Claro que não foi para apreciarmos a paisagem! Quando vi a cara do tio Patinhas numa esfinge numa revista de turismo, calculei que aquilo poderia significar uma coisa, que deve haver uma fortuna escondida neste lugar! Rapaz, francamente, valeu a pena frequentar a biblioteca da penitenciária! O que faremos, Tio Donald? Se nos encontrarem, eles nos obrigarão a contar onde está escondido o dinheiro! Sim! E finalmente eles nos encontrarão! Tenho uma ideia! E logo... Vamos, cambada! Havemos de achar o dinheiro escondido, nem que seja preciso virar este lugar de pernas para o ar! Puxa! As velhas esculturas estão bem preservadas neste lugar, hein? Vamos, vamos! Não estamos aqui para admirar obras de arte! Opa! O que? O Jau escurregou! Hein? Depressa, meninos! Mergulhe no tanque e espero que seja bem fundo! Ei! São o pato dono de seus sobrinhos! Agarrem-nos! Eles devem saber onde está o dinheiro! Hum! Parece que Luizinho achou uma saída! Depressa! Vão atrás deles, homens! Eu não... Não sei nadar! Eu também não! Eu nado que nem martelo sem cabo! Então vou eu! Dê-me as mãos! Está bem! Sim! Upa! Ei! Larguem-me! Eau! 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 Gup! 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 Ufa! Essa travessia foi um bocado longa! O senhor está bem, tio Donald? Sim! Mas eles estão no nosso encalço! Depressa! Retirem suas roupas dessas cabeleiras postiças! E vistam-nas! Vamos dar o fora daqui sem demora! Aos camelos meninos! Ufa! Eu lhe disse que não sabia nadar! Venham seus molengas! Antes que eles consigam escapar de vez! Depressa! Parece que vem uma tempestade de areia! E aí é então que não alcançaremos mais aqueles patos! Bebi água pelo resto do ano! Mais tarde! Puxa, tio Donald! Não consigo ver nada! Não se afastem uns dos outros meninos! Para não se perderem! Tenho a impressão de que estamos andando em círculo há horas! Precisamos achar um abrigo onde possamos esperar que essa tempestade passe! Aqui está um bom lugar! Venham todos! Quando, afinal, passa a tempestade de areia! Finalmente! Graças a Deus! A tempestade cessou! E estamos todos juntos! Tio Donald, olhe! Quack! Voltamos ao ponto de partida! Onde estão os camelos? Olha ali, tio Donald! Montes de areia! Vamos, meninos! Vamos desenterrá-los! Mas espere! Quack! São os irmãos metrolha! Eu bem que temia isto! Vejam o que a tempestade nos trouxe, rapazes! Onde vai tão apressado, pato? Onde vai tão apressado, pato? Agora, pato, comece a desembuchar! Que quer saber? Que quer saber? Que quer saber? Como se sente um pato no meio de uma tempestade de areia, por exemplo? Engraçadinho, hein? Opa! Se não me agacho... Se não me agacho... Ui! Boa, tio Donald! Ai, meu ombro! Ai, ui, ai, ui! Espero que na cadeia haja um bom massagista para tratar de você! Vou buscar um pedaço de bandagem! Bandagem? Ah, não! Não, espere um pouco! Hein? Veja, eu ajeito isto! O melhor, num caso como este, é uma boa massagem! Hum! Isto faz muito mais efeito do que uma velha bandagem! Hum! Viu? Você já está melhor! Tenho a impressão de que você não quer que nós procuremos bandagens! Ora, que bobagem! Ninguém lhes insinuou isso! Vamos, cambada! Vejamos se achamos algumas bandagens! Olhe, chefe! Estas múmias são feitas de bandagens! Bem, pelo menos tentamos evitar isto, tio Donald! Vamos! Retirem as bandagens, rapazes! Aposto que o dinheiro está escondido nas múmias! Ali, ninhas! Vamos desenrolá-las todas ao mesmo tempo! Oh! Por que não deixei que o metralha me acertasse aquele soco? Seria melhor do que ter de enfrentar a ira do tio Patinhas após esse desastre! Nem quero olhar! Muito bem, rapazes! Atenção! Um, dois, três! Puxem! Donald, meu bom rapaz! Tio Patinhas! E, mas... E, então? E, então? Mas, se os senhores estavam dentro das múmias, onde está o dinheiro? Bem, enquanto vocês estavam ocupados em despistar os metralhas, nós chegamos num helicóptero! E, com a cobertura daquela tempestade de areia, transferi meu dinheiro para outro local em helicópteros de carga! Bem, devo dizer-lhe que o senhor, na verdade, se arriscou muito escondendo seu dinheiro numa esfinge com sua cabeça! Tenho que admitir isso! Sem dúvida, o local não era muito indicado! Mas, creio que, desta vez, encontrei um lugar realmente seguro! Espere mais um pouco e você verá! Mais tarde... Quem poderia pensar que há uma fortuna escondida naquela montanha? Ha, 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 ha! Há, ha, ha, ha! Há, ha, ha, ha! Há, ha, ha, ha! Obrigado.